E aí fofinho, vamos fazer a prova do Enem 2018? Questãozinha agora falando sobre doenças? É sim, doença é um tópico muito comum na prova do Enem. Vem comigo, vamos fazer agora. E aí fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Vê, um canal de apoio aos seus estudos e aqui a gente vai respondendo questão, revisando o conteúdo, te ajudando a memorizar melhor o que você já estudou na escola, o que você estudou no seu cursinho, na sua isolada, para fixar melhor o conteúdo, tá? Nossa estratégia aqui é a estratégia de resolução de exercícios. Com esses exercícios a gente costuma ver o que as provas costumam cobrar mais de assunto, tá bom? Então, aqui a gente está fazendo agora, tá gente, a prova do Enem de 2018. Essa questão que a gente vai fazer agora é a questão número 5. Essa lista que a gente está resolvendo é a lista do número 24, está disponível na nossa barra de tarefas, um tópico sobre. Vai lá e baixa essa lista, tá bom? Então, questão de número 5, lista 24, Enem 2018. Vem comigo, vamos ver o que ela trouxe para a gente. A utilização de extratos de origem natural tem recebido a atenção de pesquisadores em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento que são altamente acometidos por doenças infecciosas e parasitárias. Um bom exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica que combatem insetos. O uso desses produtos pode auxiliar no controle da. Pois bem, gente, percebam. Tem um enunciado que fala a respeito da produção de determinados produtos e, no final das contas, cita uso ou desenvolvimento de produtos combate a insetos. Se você perceber aí nas alternativas, vê aí na questão. Se você perceber, nas alternativas, nós temos várias doenças sendo citadas. Então, essa questão da prova do Enem, gente, foi uma questão sobre doenças, tá? É muito comum o conteúdo de doenças na prova do Enem. Eu sempre cito para os meus alunos, olha, quer estudar uma coisa para revisar a prova do Enem? Revisa Ecologia. Outro tópico importante? Revisa Doenças. Quer revisar outro tópico importante? Sistemas. São tópicos muito comuns de caírem na prova do Enem, tá? Não foi diferente aí, percebam. Prova do Enem 2018 é uma questãozinha sobre doenças. O destaque que eu quero chamar a atenção aqui de vocês, tá? Com relação a essa questão, que ela citou combate a doenças transmitidas por insetos. É basicamente essa a ideia da questão, tá, gente? Olha, quando a gente fala sobre doença transmitida por insetos, tá, gente? Eu sinto a obrigação de chamar a atenção do aluno para, principalmente, o seguinte, ó. Doenças transmitidas por mosquito. Mosquitos famosos, tá, gente? Mais conhecidos, que caem mais em questão, são de quatro tipos, tá? Então, vai aparecer aqui o nomezinho deles aqui quando a gente estiver falando, tá certo? Ó, o Aedes aegypti. Aparece aqui o nome, tá? Esse Aedes aegypti, ele transmite viroses urbanas. Aedes aegypti transmite, ó. Dengue, zika, chikungunha, febre amarelo-rubana, tá? Lembrando a vocês, tá, gente, que o mosquito, para transmitir essa doença, ele tem que estar carregando o vírus, tá certo? E a picada do mosquito se dá pela fêmea, né? A fêmea que é a hematófaga desses mosquitos transmissores, tá, gente? Então, a Aedes aegypti relacionada a essas quatro viroses que a gente comentou agora pra vocês. Outro mosquito importante, tá, gente, é o mosquito do gênero anófeles. O anófeles, tá, gente, é conhecido também como mosquito prego. Esse anófeles é o agente transmissor. Cuidado pra não confundir agente transmissor com agente etiológico, tá? Ele é o agente transmissor, ele é o vetor, no caso, da malária. É, malária, doença causada por protozoário, tá? O plasmodium pode ser o vivax, falciparum, malária, né? São os mais comuns aí de serem citados nas questões. Então, a malária é a doença causada por protozoário, transmitida aí por picada de mosquito, também a fêmea, tá? Outro mosquito interessante aqui pra gente citar pra vocês, é importante, que é dos mais famosos, é o lutzomia. Lutzomia, né, é o flebótomos, também chamado de mosquito palha, berigui, maruim, aqui em Alagoas até, em alguns lugares, se chama de muruanha. Esse mosquito é o transmissor da leishmaniose. Tanto a leishmaniose cutânea, como a leishmaniose visceral. Leishmaniose cutânea é a úlcera de bauru, tá, gente? Leishmaniose visceral, calazar, tá? Então, lutzomia, o flebótomos, transmite leishmaniose. Lembrando que leishmaniose é a doença causada por protozoário, beleza? Tem outro mosquito também, tá, gente, bem importante, que é o Culex. Mosquito do gênero Culex. O Culex, gente, é um mosquito que transmite a filariose, elefantíase, tá? Então, a gente vai buscar uma dessas doenças. Se a questão falou de insetos, tá, gente, a gente poderia até buscar também uma doença de chagas, né, que é transmitida aí, no caso, pelo barbeiro. O barbeiro também é um inseto, ele não é um mosquito, tá, gente, ele é um besouro. Ele é um tipo de percevejo que vai transmitir a doença de chagas. Doença de chagas que, por sinal, é uma doença causada por protozoário. É o tripanossoma cruzi, tá? E é transmitido através das fezes do barbeiro, não é através da picada, tá, gente? É através das fezes do barbeiro. Então, a gente vai buscar alguma dessas doenças aí, que a gente acabou de comentar pra vocês. É muito comum questões de prova perguntarem sobre doenças transmitidas por picada de mosquito, tá? E a gente já fez uma revisão geral, vamos analisar as proposições, ó. O uso desses produtos pode auxiliar no controle da esquistossomose. Gente, a esquistossomose não é transmitida aí com insetos, né? Lembra que o hospedeiro intermediário, né, o cistossoma mansoni, né, é o caramucho do gênero bionfalária. Então, ele é um molusco, não é um inseto, pode descartar essa proposição. Olha, já caiu a esquistossomose na prova da NEM, tá, gente? Inclusive, a questão falava sobre o desenvolvimento de um molucicida, né? Uma substância que matava molusco e perguntava pra qual doença serviria. É uma coisa parecida com o que aconteceu aí nessa questão. Só que a questão agora que a gente tá fazendo, falou de um produto que serve pra eliminar insetos, tá? Então, se liga aí nesse ponto, ó, já se repetindo a forma de cobrar o conteúdo aí de doenças, né? Mais ou menos repetida aí, óbvio que cobrando outra doença, que foi uma coisa interessante, beleza? Então, descarta a letra A, tem nada a ver a esquistossomose. Tá relacionada ao molusco do gênero bionfalária, é um caramujo, não é inseto, pode descartar. Lembrando a vocês que a esquistossomose é causada por um plateuminto, tá? Plateuminto, é um verme, beleza? Letra B diz assim, ó, leptospirose, gente, a leptospirose é uma doença bacteriana causada pela bactéria do gênero leptospira. E a transmissão dessa doença se dá através da urina de ratos. Tem nada a ver com inseto, tá, gente? Tem a ver com os roedores. Então, leptospirose já caiu algumas vezes também na prova da ENEM, tá, gente? A questão que falava leptospirose falava muito a respeito de enchente, tá? Então, as enchentes aumentam a chance de ter a transmissão dessa doença que se dá através da urina de ratos contaminados, beleza? Tem nada a ver, pode descartar, porque a gente tá buscando uma questão que é uma proposição que indique doença transmitida por inseto. Letra C diz assim, leishmaniose, como eu falei pra vocês, tá, gente? Leishmaniose é uma doença causada por protozoário realmente transmitida por mosquito, né? A fêmea do mosquito do gênero lutzomia ou flebótamos. Pode marcar aí, resposta é letra C. Vamos analisar as outras rapidinho, ó. Letra D, ranceníase. Antigamente, tá, pessoal? Essa ranceníase, ela era chamada de lepra, né? A gente deixou mais de utilizar esse termo. É uma doença bacteriana que não é transmitida por inseto. Por sinal, não tem um agente transmissor, tá? A ranceníase é transmitida de ser humano pra ser humano, tá certo? Então, não é uma doença contagiosa, né? É uma doença contagiosa, então não teria inseto participando do ciclo da doença. Pode descartar ranceníase, doença bacteriana. E letra E, AIDS, né? AIDS também não é transmitida por inseto, né, gente? É transmitida de ser humano pra ser humano. E a relação sexual, sem uso de preservativo, transfusão de sangue, compartilhamento de seringa, uso de instrumentais não esterilizados, tá certo? Aleitamento materno. Tudo isso pode favorecer a transmissão da AIDS. AIDS que é uma doença viral. Não tem nada a ver com insetos aí que foram citados. Então, gente, é uma questão relativamente fácil, né? Que cobrava um pouco a respeito de transmissão de doenças. Só confirmando pra vocês a resposta certa dela, letra C. Pode marcar aí se você gostou da resolução dessa questão. Inscreve nosso canal. Ajuda a gente, compartilha os nossos vídeos, né? Clica no sininho, quando a gente postar uma nova questão aqui, você recebe a notificação. E a gente vai junto nesse projeto. Continua do projeto, projeto da sua aprovação, tá? Vamos juntos estudando, né? Eu, você, até a sua aprovação.